Oi galerinha do YouTube, o meu nome é João e a gente está indo para Recife, o meu primeiro vídeo, vou mostrar tudo para vocês, fiquem ligados! Estão fazendo um antinho do Mac, para a gente seguir viagem. E aí, meninas! Oi, meninas! Cadê a sua? Cadê a sua, tu irmão? Com muito pau, hein? Saúde! Eu acho que é isso. É isso aqui, é isso. Amém, passa. Só passar aí na porta. Embaixo. Olha aí. Foi, abre. Isso! Agora ligou. Mãe, eu vou soltar, tá? Tá. Tem que soltar, tá? Uau! Que quarto legal! Vou soltar. Para quem sabe isso? Agora a gente vai para o shopping, já já. É, eu vou descansar um pouquinho, né, filha? Vem descansar. Não. Olha a R.E.F. Que linda! Enorme! Minha gente, olha o tamanho dessa R.E.F. Caramba! Caramba! E aí, filho? Gostou dessa loja? Amei! Passamos aqui para comprar nossas frutinhas. O João pegou uma balinha firme de banana. E a loja se agarrou com o Doris. Mamãe vai abrir. Olha aí, nossa, as frutinhas. O frango. Delícia, quero não, amor. Oi, galerinha do YouTube. Hoje eu vou para o parque. Fiquem ligados. Vai ser muito legal. Estamos chegando aqui à lojinha da Mônica. Boa tarde. Tudo da turma da Mônica. Oi, meu amor. Olha o cebola. O cebola? É, que lindo. Olha o cebola aqui. Que lindo. Toma, você está gostando, mamãe. Estamos aqui no parque da Mônica, em Recife. As crianças estão feriadas para ir ficar longa. Estão passando álcool gel. Higienizando as mãozinhas para brincar. Olha, os bonequinhos de máscara. Estão subindo, ó, na casa da árvore. Estão subindo, ó, na casa da árvore. Vem, ó. Olha, olha. Vamos ver o cobre. Vai filho, desce Vem Lulu Vem Lulu Tira a sua galinha Chegou Viva Lulu Vem João Tem que subir ali de novo Vem Solzinha Como é esse? A gente não pode encostar, é como se fosse laser Ah entendi, não pode encostar né? Vamos lá Cuidado Cuidado João Deixa eu gravar Oi galerinha do Youtube Agora a gente vai abrir um presente Que a mamãe comprou para ele Vamos ver se ele vai gostar Eita Que lindo Carro 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 Mostra os astronautas Esse eu não sei qual vai ser o nome Esse eu também não sei Esse é o carrinho Então galerinha Espero que vocês tenham gostado Até os próximos Tchau 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 Lulu Tchau 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 tchau